Oi, gente, tudo bem com vocês? Olha quem apareceu depois de tanto tempo. É a vida, né? A vida corre, corre, a gente tem que correr atrás dela, mas hoje eu vim trazer uma receita pra vocês, que ela é assim. Eu não gosto de sopa. Quem gosta de sopa aqui nessa casa, Virgínia? Eu. Ela ama sopa, ama, ama, ama. Às vezes não tem sopa, ela faz um caldinho lá, põe uma cebola, uma batata, coloca o miçô e toma, então eu tô satisfeita, eu fico olhando assim e falo, né? Porque eu sou do time salada, eu troco qualquer coisa por salada, né? Eu já gosto de sopa. Só que essa sopa, ela é tão boa, tão boa e tão fácil de fazer que eu falei, eu vou dividir com as amigas do coração e depois vai ter bastante no freezer também pra Virgínia comer, toda hora que ela quiser. Você gostou desse, Virgínia? Gostei, opa. Opa. E ela é muito fácil. O segredo dessa sopa são os ingredientes. É uma sopa de cebola gratinada e é bem baratinha, só que você tem que comprar, usar ingrediente bom, tipo assim, usa manteiga, não usa margarina. Por quê? Por motivos de, eu não uso margarina mesmo, então é manteiga sim. Vou colocar aqui a panela já pra esquentar, que agora nós temos um fogão aqui mesmo, não é mais aquela, aquele fogareiro, que não era fogareiro, era um fogãozinho também, né? É, fogareiro tem boca. É. Mas tem forno, tem tudo. Desconfortável, esse aqui tem forno, tem tudo. É um fogão, maravilhoso. Para nós cozinhadas. É maravilhoso mesmo. É maravilhoso, né? É maravilhoso, assim, é lindo, fofo. Maravilhoso mesmo. Mas vai ficar, porque nós vamos fazer um móvel com ele. É. Maravilhoso realmente é uma palavra muito forte, você tem razão. É, tá bom, né? Tá bom no gás. Então a gente vai usar manteiga, três colheres de sopa de manteiga pra um quilo de cebola. Por quê? É uma sopa de cebola. Dá pra substituir a cebola por abóbora? Dá, Virgínia? Não sei, depende da pessoa, né? Você quer fazer sopa de abóbora, você faz sopa de abóbora. É, sopa de abóbora. Não vai ser de cebola, porque sopa de cebola é pra quem gosta de cebola. Só que ela não fica com aquele gosto ácido da cebola, porque a manteiga dá uma quebrada boa e como ela vai ferver muito tempo, ela vai ficar muito suave, fica muito boa mesmo. Então a gente coloca na panela três colheres de manteiga e um fiozinho de azeite. O azeite é só pra manteiga não queimar enquanto ela estiver derretendo. Mas é um pouquinho só mesmo, só pra derreter. Aqui eu tenho um quilo de cebola que eu piquei, não muito fininha, não sei se é fininha, pode ser, não também que tá o polegão. Pega um pedaço de toceirão e mostra. É, não é toceirão, Virgínia que gosta de cortar toceirão. Eu gosto de ser mais fino que isso, mas pra sopa dá tranquilo fazer desse tamanho aqui, porque ela vai derreter todinha. Essa cebola toda vai reduzir bastante. Ela só um pouquinho demorada pra fazer, mas ela fica perfeita, você não vai ter trabalho também. Você deixa ela ali que ela vai fazendo sozinha. Eu cortei, deixei um pouco de molho na água, só a água, sem nada, e depois escorri. Pronto, só isso. Tem mais nada aqui. Derreteu a cebola? Cebola não. Ah, a manteiga? Ainda bem que a gente tem um auxiliar, né? Aqui, ó, dá dano pra ver aí? Dá, tá, tem uma panela aí no canto. Tem uma panela aqui e tem uma leiteira aqui que tá com caldo de frango. Eu já tô deixando eles quentando pra ficar mais rápido, pra acelerar o processo. Mas não precisa, tá? É, caldo de frango, caldo de carne, aí você escolhe um dos dois. Não usa caldo pronto. Pega lá, pega um peitinho de frango, põe uma cebola, uma cenoura, um louro. Louro. Esses temperinhos verdes assim, faz um buquê garni e coloca ali e deixa o caldo aí. Depois você também, você fica um buquê, do que não acredito. Buquê garni, deixa eu colocar a cebola aqui, eu já explico. É toda essa cebola mesmo, tá? É um quilo de cebola, porque é uma sopa de? Cebola. Isso. Então é um quilo de cebola, que vai fritar e vai reduzir bem. Vai fritar lentamente. É, não é pra fritar assim, colocar no fogo hard rock, café. Pode pôr no fogo baixo? Pode, mas pode pôr no fogo alto também, porque a cebola vai soltando água. Então não vai queimar, pode ser no fogo alto. Mas é assim, não é uma coisa pra ficar pronta que nem o miolo, né? Então você já sabe que vai demorar um pouquinho, mas tudo que é bom demora um pouquinho. Pouca coisa, porque eu não gosto de comida que demora muito pra ficar pronta. Buquê garni é assim, você pega um amarradinho, você coloca salsinha, tomilho, uma folha de louro. Cebolinha. Cebolinha. Aí você amarra com um barbantinho de cozinha e coloca pra ferver junto. Quando esse caldo estiver pronto, é só você tirar esse amarradinho. É um amarradinho de ervas. Tem gente que põe tule, né? É, tem gente que põe o alho, põe a cebola, põe tudo num tule. Faz uma trouxinha, põe os temperos verdes. Ele põe lá não tem que ficar coando. É, não precisa coar, é só tirar a trouxinha. Mas se você... Eu faço assim, eu coloco tudo na panela, depois eu couro, tiro. Isso, a cebola, os temperos tudo, o frango só fica com caldo. Caldinha feita em casa é outra coisa. Outra coisa também que a gente vai precisar. Farinha de trigo, que é pra arir com a cebola. A sopa em si, ela é só a cebola, farinha e a manteria. Pode colocar um outro espessante, pode colocar fécula de batata, pode colocar um outro espessante que você esteja acostumado a usar. Pra engrossar a forma. É, pra engrossar. Aí você coloca... Maisena não, né? Maisena eu não gosto muito, porque vai ficar, vai dar um ar de... Lingau. Lingau, é. Se bem que é pouquinho também pra essa quantidade, eu acho que vai ser na verdade. Mas você vai comer na pôr de batata também, né? É, mas põe essa pôr de batata, se você não pode comer farinha. Aí, pra acompanhar a sopa, que é, a gente vai fazer uma sopa gratinada, a gente vai usar pão italiano, de preferência amanhecido. Você compra o pão e deixa ele lá um dia, pra ele ficar mais firme. Pão italiano já é firme, né? Normalmente. Mas se você não tem pão italiano, como é que faz? Pega uma baguete, pega um pãozinho, corta fatia, torra e pronto. Tá pronto pra acompanhar. E o queijo pra gente colocar por cima, porque é uma sopa de cebola gratinada. Eu aconselho sempre você comprar pedaços de queijo lá em casa. Porque aqueles queijos que vêm no saquinho, pra mim é os tefalinhos. Desculpa aí os fabricantes, mas aquele queijo lá não é queijo. Então eu gosto de comprar um pedaço, ó, esse aqui eu paguei 10.59, são 200 gramas. Se você for comprar um saquinho de 100, nem sei quanto caro, porque eu não compro aquele saquinho. Aquele eu acho que é 50 gramas, o de 100 é mais caro. É, quanto maior, mais caro. Então eu acho que vale a pena você comprar, porque esse aqui rende pra caramba. E quando você for ralar, eu vou ralar num ralinho fino aqui, ó, desse lado. Desse lado aqui, então vai render bastante. Então vale a pena. Sempre acho que vale a pena você comprar o queijo do que o queijo ralado. É um trabalhinho bem pequenininho que você vai ter e vale muito a pena. Então a gente vai fritar essa cebola com calma e a gente já, ó. Então depois de, acho que deu uns 30 minutos quase, né, Virgínia? Sim. Ó, vou mostrar pra vocês. Pega com uma colher. Vê se dá pra mostrar. Não dá pra ver, não. Deu pra ver? Tá dando. O quanto ela reduziu, eu quero mostrar. Ah, tá. Tá vendo, ó, tinha aquele tanto, ela ficou só isso daqui. Só isso daqui com arroz já é uma delícia. Vou falar as verdades pra vocês. Pega essa colher ali pra mim, Virgínia. Aí ela vai ficar assim, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui. Bem cremosinha, tá vendo? Dá pra ver, Virgínia? Tá focando. Dá pra ver. Ela vai ficar bem cremosinha mesmo e ela dá uma amareladinha, ó. Porque dá tipo uma caramelizadinha. Porque a cebola tem açúcar, né? Então ela dá aquela caramelizadinha básica. Agora a gente vai colocar três colheres de sopa de farinha ou do espessante que você for usar, né? No caso que eu vou usar farinha. E vou dar uma fritada nessa farinha. Junto com a cebola. Pra ela... Ah, você vai misturar. Porque você fala fritada, dá uma confusão, né? Essa pessoa não sabe cozinhar, né? É, vou misturar aqui pra dar uma fritada na farinha. Porque como tem uma margarina, uma manteiga, aí ela é uma... Você quer a gente fazer, querida? Você tá falando como se você fosse uma pessoa daqui que sabe cozinhar. Mas ela não sabe. Depois eu respondo as perguntas. Por isso que eu tô falando. Você fala fritada, a pessoa vai falar. Não, ela não colocou óleo lá. Como é que pode? É o óleo da manteiga. Então, é isso que eu só vou explicar. Sabe aquele óleo da manteiga? A gordura da manteiga, né? Então tá, Verginha. Tá bom, Verginha. Tá bom. Alegrando as pessoas que estão assistindo. Aí ó, misturou bem, incorporou bem. Ficou parecendo uma massa de coxinha, tá vendo? Aí ela ficou bem incorporada. Aí a gente vai colocar um litro daquele caldo que eu falei pra vocês. Eu já deixei aqui esquentando. Só que não coloca de uma vez. A gente vai colocar. Mexer pra incorporar, pra dissolver aquela farinha. Pra ela virar um creme, né? Porque agora ela tá lá embololada. Todo mundo junto lá. Mas a gente quer que vire um creminho. Então a gente vai mexendo. Porque se você colocar um litro direto, não dá pra dissolver. Tá em fogo baixo ou alto? Fogo médio, normal. Fogo normal. É que esse fogãozinho aqui, ele também não tem um fogo tão alto. Tão alto assim, né? Dá pro gasto, a gente não tá reclamando, né? Mas podia ser melhor. Desse melhor. É, se é o bracente dela, eu sei. É, esse daqui não é bracente. Esse daqui é o que? Nem sei. Nem sei porque a máquina já sumiu. Ó, aí a gente já dissolveu a farinha. Ó, já tá no creme. Aquela farinha dissolveu com aquele caldo, agora a gente vai colocar mais o restante do caldo. Vai um litro certinho. E aí a gente vai mexer, deixar ferver, pra engrossar esse um litro. Porque ali ele dissolveu e ficou aquele caldo grosso. Agora ele vai ficar uma sopinha mais grossinha com essa farinha. Então, já a gente volta pra mostrar como é que ele fica prontinho. Agora, depois de ferver, ela já engrossou, ficou bem grossinha. Deixa eu pegar com a concha. Dá pra ver? Já. Ficou bem grossinha. Agora a gente vai pegar e vai montar. Ela assim já tá pronta, né? Coloca aqui num prato assim, ó. Um pouquinho de queijo por cima. Que é queijo, né? Queijo é vida. Não precisa nem levar pra gratinar, se você não fizer. Um pedaço de futebol. Tá servido, Virginia? Opa. Prova aí, pra ver se tá boa. E aí, a gratinada, a gente vai colocar num potinho, que pode sair ao forno. Delícia. Bolufo. Hum, muito bom, hein? Ela fica com um toquinho assim, docinho, porque a cebola dá aquele docinho. Eu não coloquei mais sal, porque o meu caldo de frango, ele tava no ponto certo de sal. Então, eu coloquei mais sal. Aí você coloca, uma fatia de pão. Aí se você não tiver o italiano, você pode colocar o... A torradinha. A torradinha mesmo. E coloca o queijo por cima do pão. E aí vai levar no forno. E vai gratinar. E vai gratinar. E aí, quando não passe de mástica, nós já fizemos o quê? Já patinei o meu. Ah, ah, que eu sou esperta, velho. E aí, ele vai ficar aqui, ó, com essa casquinha. Eu não tenho uma colher aqui, se você pegar aquela, não, porque eu não vou pôr aqui. Mas... Ah, não dá pra pegar o concha? Fica com uma casquinha aqui, ó. Bate errado. Não trouxe uma colher. O cabo da congoça. Acho que não vai dar pra ouvir, mas tá bem gratinadinho. Aí essa sopa, ela deu mais uma engrossadinha lá no forno. E ficou pronta essa sopa de cebola maravilhosa. Quer dizer, você pode fazer tanto assim, simples. Mas tão gostosa quanto essa. Essa daqui é pra um dia mais, assim, festivo, né? Você quer dar aquele tchan, falar assim, olha, fiz um almoço, um jantar, né? Porque sopa já... Sopa pra mim já não é assim, né? Fala, vamos comer sopa. Ó, esse é o nosso almoço. Sopa pra mim não é, né? O prato principal, ela pode ser a entradinha. Pra virgínia também ou não? Pra virgínia assim. Ah, pra minha entradinha também. Só se eu for comer um tachão. É, ficar com a panela, né? Mas aí, pra um jantar, você pode fazer uma entradinha. Ou se você é mais light, não como o nosso. Só toma uma sopinha dessa pra jantar, pra dormir. Isso, eu sei que os magrinhos só tomam um contegue. Então pronto, ó. Opção da sopa de cebola. Delícia. Essa sopa de cebola eu recomendo. Eu não sou de sopa. Não sou. Se você falar pra mim, sopa eu já faço cara feia. Mas essa é de cinema. Então se você fizer aí, não esquece de marcar a gente. Depois você, antes de você fazer a sopa, você se inscreve no canal. Dá aquele joinha. Curte. Deixa a gente muito feliz. Dá aquele joinha, curtir. Tem que falar tudo lá na mente. Tudo tá feliz. Se inscreve. Eu acho que ela gosta de provocar. Porque não é menor. Segue a gente lá no Instagram. Não é no Facebook. É a página do Tacho. É o tachodapepa.com E aí você encontra a gente em qualquer lugar nas redes sociais. Se você fizer essa sopa, marca a gente pra gente ver se você gostou. E...